Fala pessoal, vim redor de treinar na área. Pessoal, hoje tá bem nublado, tá chovendo, eu tô usando a luz do telefone, eu não sei se tá 100%, eu tentei testar o máximo possível, porque é o tipo da coisa que só dá pra fazer uma vez. E se eu não conseguir pegar direito, vai ficar ruim. O que acontece? A primeira etapa pra fase de avançamento da água é a gente aparar as asas do animal. Por que a gente vai aparar as asas do animal? É importante, tudo tem que ter um porquê, tem que ter um significado lógico, tem que seguir a lógica e a razão. Por que a gente vai diminuir as asas do animal? Pra evitar que o animal consiga voar pra longe e tomar muita distância e velocidade. Então, a ideia de você diminuir as asas do animal, você vai diminuir só as penas principais de voo. A finalidade disso é que quando você solte o animal dentro de casa, ele não consiga ganhar velocidade e ele não acabe bater em algum lugar e se machucando. Ou que, eventualmente, vai de repente com a porta aberta ou bastulhante, pra quem não tá acostumado, o animal possa vir a evadir. Então, a gente diminui as penas do animal pra evitar esse tipo de coisa. Eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que faz pra cortar. O que a gente vai fazer? A gente vai... Quando você abre as asas do animal, tem as penas principais de voo. São as maiores, as mais compridas. A gente vai parar só mais ou menos da metade pra trás. Só um pouquinho. Só mais ou menos pela metade. É metade pra baixo. Nunca dê metade pra cima. Sempre dê metade pra baixo. A finalidade disso é essa. É fazer com que o animal não tenha empuxo. Que ele não tenha potência pra voar. E aí vai evitar que o animal se machuque. Importante é parar dos dois lados. Isso é muito importante. Porque se você parar de um lado só, o animal não vai ter equilíbrio. Então, ele vai sempre dar de lado. Vai ficar muito difícil pra ele equilibrar. Então, não é que ele não vai poder voar. Ele vai continuar voando. Só que vai voar menos. Vai ter menos potência de voo. Tá beleza? Eu não ia filmar eu pegando eles. Mas eu resolvi filmar, resolvi mostrar pra mostrar pra vocês a maneira correta de pegar um animal desse. Então, primeira coisa. Primeira coisa. No máximo, mais uma pessoa. Se você for criança, se você for menor de idade, se você simplesmente não tem prática, tente fazer com uma outra pessoa que fique calma. Então, é muito importante fazer esse processo com calma. Pra você não machucar o animal. O animal é muito sensível. Então, primeira coisa. Calma. Segunda coisa. Toda a casa fechada. Bastulhante, porta, janela, de ventilador de teto desligado. Pelo amor de Deus. Se já ouviu um camarada fazendo voo indoor com uma arara e o ventilador de teto ligado. Porra, Chara. Tá de brincadeira. Eu falo pra... Cada um com a sua valdice. Então, ventilador de teto desligado. Sem gato. Sem cachorro. Não confia no seu gato. Não confia no seu cachorro. Prende o gato. Prende o cachorro. Prende no banheiro. Prende na caixa de transporte. Prende no canil. Mas, sem gato. Sem cachorro. Sem nada. Pra você evitar qualquer possibilidade de risco. Tá beleza? O importante aqui é preservar a interioridade física do animal. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que pega. Vai metendo numa gaiola normal pra que o pássaro se bater. Espera ele parar no canto. Quando ele parar no canto, você abraça. Você abraça acalentando o bicho. Pega com tranquilidade. Se ele te vira a fonte de peripita ou alguma coisa, não desespera. Já fica esperando disso. Pega ele com tranquilidade. Aconchega ele na tua mão. E aí você abre as águas pra você poder fazer o processo. Tá bom? Vou mostrar pra vocês direitinho na prática como é que funciona isso aí. Vou tirar um poleiro que fica mais fácil também, tá? Bisú. Tá vendo? Tranquilidade. Acalenta o animal na tua mão com tranquilidade. Tesourinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Pega essa manizinha quando ele passa no saco. Então, ó. Pega a manizinha dele devagar. Essas são as penas. A gente vai cortar, tá vendo? Do meio pra trás. Tá vendo? Pô, amigo. Por que a gente vai cortar do meio pra trás? Pô, o que acontece? Se você não cortar do meio, se você cortar essas pontas aqui, quando o animal fechar a asa, que ele encaixar, vai ficar feio. Vai ficar aquele vácuo. Então fica esquisito. Depois a gente corta só as pontinhas. Vou fazer mais um. Finalizar essa peninha aqui. Ó. Como eu disse, a ideia aqui não é que o animal não voe. É que o animal diminua a potência de voo pra que ele não se machuque. Tá bom? Aqui. A mesma coisa, tá vendo? Tá vendo? E aí, a gente vai morar em volta. E aí, a gente vai morar em volta. A mesma coisa. Calenta o animal pra tua mão, tranquilidade, sem desespero. Ó, meu bem. A brasinha, tá vendo? Sempre muito gentil, cara. Tranquilo, pai. Tranquilo. Tem que ficar tranquilo. Fica calmo. E aí, a gente já parou, tá vendo? Vou trocar. Fica calmo. 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 Beleza? Processo normal Eu sei que fica um pouco O pessoal que tá nervoso, fica um pouquinho tenso Fica calmo, fica tranquilo É um processo perfeitamente normal A finalidade aqui é que o animal fique mais dócil Fique mais tranquilo, mas sempre preservando Pela integridade física do bicho Tá bom? Fica com Deus, um abraço E hoje eu acho que eu não vou soltar Eles mais não, vou deixar pra soltar eles amanhã Porque tu tá vendo? O bicho não tá desesperado, não tá ofegante O pássaro você começa a matar por isso O animal tá ofegante, tá estressado Tá com comportamento muito arredio Eles tão normais, eles são ariscos, eles tão normais Tá vendo? O pássaro não tá ofegante Não tá nada Tranquilo, sem desespero, tá beleza? Pessoal, um abraço Fica com Deus, acho que eu vou deixar pra soltar eles Ou mais tarde ou amanhã Tá beleza? Mas eu vou filmar eles e mostrar pra vocês Fui